Zuzu, nosso convidado de altíssima categoria nesse programa Temos aqui um dos deputados federais mais votados de São Paulo E possivelmente candidato A gente vai descobrir aqui Nosso querido Ricardo Salles Porra, tá sumido hein Salles Não, não, você sumiu Microfone por favor Tamo junto, tamo junto, tamo de volta Tamo de volta Então, não te vejo desde o que? Desde o ano passado Desde o ano passado, ano passado Saudades, aliás o cenário aqui ficou 10 Tem gente que odeia Tem gente que odeia, mas não tô nem aí Nós gostamos Você curtiu? Eu achei melhor Ficou bom, sentadinho, tal, na mesinha O gordão não gostou muito, quebra muita cadeira Deixa eu falar sério Deixa eu falar sério Como é que tá lá? Tá ruim, tá ruim Tá ruim, tá ruim Pode piorar, né O pessoal entrou sem projeto, o governo tem projeto Então o que acontece na prática é que eles tão tocando a bola de lado Fazeram um monte de besteira Puseram Duplicar a quantidade de ministros Um monte de ministro enrolado É um que viaja de Fábio pra Compa Cavalo A outra que é ligada a miliciano de não sei aonde O outro que não sei o que Quer dizer, é uma vergonha, né? Então nós estamos vendo uma situação muito triste lá em Brasília Um país que tava decolando, melhorando o PIB Aumentando o emprego Todas as medidas econômicas do governo do presidente Bolsonaro Do Paulo Guedes, etc Que já estavam dando resultado ao contrário do resto do mundo Que já estavam com sinais ruins Agora vai degringolar de vez Tá fazendo tudo errado Até ataque ao Banco Central Ataque à independência do Banco Central Roberto Campos e tal Isso é uma barbaridade Tudo que a gente avançou De coisas institucionais importantes pro Brasil Ao longo desses quatro anos Eles querem desmontar Numa visão errada Uma visão parecida com o que acontece Com os países atrasados da América Latina Essa fórmula não funcionou em nenhum lugar do mundo Não vai ser aqui que vai funcionar Sim É, e você vê, né? É, o revés Você jogou Banco Imobiliário, lembra? Revest Volte cinco casas É isso aí Agora é isso aí que nós temos E vamos tocar o barco com isso